Interface Telecomunicações, o próprio nome já diz, trabalha com telecomunicações comercializa centrais telefônicas para pequenas, médias, gigantes empresas da assessoria em telecomunicações o que você precisar é uma revendedora autorizada da Siemens que traz aparelhos fantásticos como o Eurosec, R$ 85,00 para você colocar até em casa se você quiser, com design belíssimo ou esse digital com tecnologia de ponta coisas excelentes de analógicos, eles trabalham só com Motorola então com preço bem especial no DPC R$ 650,00 da Motorola saindo 3 parcelas de R$ 82,00 sem juros preço excelente, hein? celular digital você vai encontrar Ericsson Gradiente Motorola uma promoção excelente aqui no Skyway da Gradiente que você ganha um brinde do próprio fabricante que é o Viva Voz simplificado com gravador, né? que não dá para andar sem no carro, senão você leva uma multa nada, nada agradável o Metrofone que é o serviço de comunicação móvel digital de São Paulo fantástico para você que trabalha em empresa eles fazem tudo para você é uma comunicação muito mais eficiente, muito mais barata aproveite que você vai gostar e vários outros produtos interessantes como identificadores de chamada, pagers e uma linha vasta de aparelhos e serviços para você então se você precisar de qualquer assessoria ou aparelhos em telecomunicações liga para a interface robótese do Agua 350, pertinho do metrô Santa Cruz o telefone é 575-1800 tem plano de pagamento em até 5 vezes aproveite, está somente para cliente e horário de segunda a sexta das 8h às 18h e sábado das 9h às 13h pinta a interface porque a gente entende muito de telecomunicações venha